No vídeo de hoje eu trago uma oração que pode ser ouvida como som ambiente a qualquer hora do dia. Essa é uma prática pensada especialmente para aqueles momentos em que sentimos a necessidade de acalmar a mente e o coração, oferecendo um refúgio seguro contra a tristeza, a angústia e a ansiedade. Ao ouvir essa oração, se permita liberar as amarras dos pensamentos que causam desconforto, se entregando à paz e à tranquilidade que emergem do seu interior. Que ela seja um ponto de luz nos seus dias, um lembrete constante de que mesmo nos momentos mais turbulentos existe um espaço sagrado de paz esperando para ser acessado dentro de cada um de nós. Olá, eu sou o André Proença e se você gostar não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui e de deixar o seu depoimento e o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então agora eu peço que você simplesmente relaxe e que essa oração traga conforto e tranquilidade para todos os momentos do seu dia. Vamos começar? Amado Deus, fonte de toda a vida e amor, nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a sua presença em tudo o que existe e é no seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço, meu Pai, que me envolva com a sua luz, acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas, onde a angústia, a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro, me permitindo viver plenamente no presente onde a sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a sua mão em cada situação, vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor, que a sua sabedoria ilumine o meu caminho, trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas, grandes e pequenas, pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a sua paz, para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma, curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida, pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado, me guiando com a sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em suas mãos, confiando plenamente na sua proteção e providência. Amém. Meu Deus, venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no seu amor, me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim, meu Deus, o bálsamo curador da sua paz, capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz, permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abra as portas para um estado de espírito mais leve e alegre, onde a confiança na sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço, meu Pai, que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam, me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade, eu me entrego ao Senhor, confiante de que, sob o Seu olhar, eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado, meu Deus, por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos, encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração, dissipando toda a ansiedade. Agradeço, meu Deus, por me mostrar a beleza da vida, mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma, trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas, encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço, Senhor, que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve, trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade, confiando plenamente em Sua providência. Que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente, banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais, me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato, capaz de ver a Sua mão, meu Deus, em cada parte da minha vida. Que a Sua força seja minha companheira, especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor, que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus, fonte de toda a vida e amor, Nesse momento, eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe, e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço, meu Pai, que me envolva com a Sua luz, acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas, onde a angústia, a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro, me permitindo viver plenamente no presente, onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação, vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor, que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho, trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas, grandes e pequenas, pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz, para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma, curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida, pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado, me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos, confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus, venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor, me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim, meu Deus, o bálsamo curador da Sua paz, capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz, permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abra as portas para um estado de espírito mais leve e alegre, onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço, meu Pai, que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam, me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade, eu me entrego ao Senhor, confiante de que, sob o Seu olhar, eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado, meu Deus, por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. Agradeço, meu Deus, por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço, Senhor, que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão, meu Deus, em cada parte da minha vida. que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor, que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus, fonte de toda a vida e amor, nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço, meu Pai, que me envolva com a Sua luz, acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia, a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro e permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação, vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor, que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho, trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas, grandes e pequenas, pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma, curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço, meu Deus, pela dádiva da vida, pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos, confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus, venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor, me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim, meu Deus, o bálsamo curador da Sua paz, capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu Espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz, permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abra as portas para um estado de espírito mais leve e alegre, onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço, meu Pai, que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam, me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade, eu me entrego ao Senhor, confiante de que, sob o Seu olhar, eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado, meu Deus, por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. Agradeço, meu Deus, por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço, Senhor, que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor, que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus, fonte de toda vida e amor, nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço, meu Pai, que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia, a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro e permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação, vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor, que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas, grandes e pequenas, pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma, curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço, meu Deus, pela dádiva da vida, pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos, confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. meu Deus, venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor, me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim, meu Deus, o bálsamo curador da Sua paz, capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz, permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abra as portas para um estado de espírito mais leve e alegre, onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço, meu Pai, que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam, me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade, eu me entrego ao Senhor, confiante de que, sob o Seu olhar, eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado, meu Deus, por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. Agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço Senhor que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. Que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. Que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus fonte de toda a vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu Pai que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro e permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da Sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abra as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço meu Pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o Seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. amor. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. Agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. peço Senhor que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. Que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. Que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu Pai que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro me permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da Sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu Espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abra as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço meu Pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o Seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. Agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço, Senhor, que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor, que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus, fonte de toda vida e amor, nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço, meu Pai, que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. que a Sua presença que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia, a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro e permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor, que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas, grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da Sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu Espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. peço meu Pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o Seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço Senhor que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus fonte de toda vida e amor Nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu Pai que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro e permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim, meu Deus, o bálsamo curador da Sua paz, capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abra as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço, meu Pai, que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam, me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor, confiante de que, sob o Seu olhar, eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado, meu Deus, por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. agradeço agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço Senhor que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. Que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. Que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus fonte de toda a vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu Pai que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro me permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da Sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço meu Pai que me fortaleça na jornada na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o Seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. Agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço Senhor que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. Que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu Pai que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e a incerteza do futuro e permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus, venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. derrame sobre mim, meu Deus, o bálsamo curador da Sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu Espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço, meu Pai, que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o Seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado, meu Deus, por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço Senhor que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus fonte de toda vida e amor Nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu Pai que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro me permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus venho nesse momento venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da Sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço meu Pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o Seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço Senhor que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu Pai que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e a incerteza do futuro me permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim, meu Deus, o bálsamo curador da Sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abra as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço, meu Pai, que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam, me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor, confiante de que, sob o Seu olhar, eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado, meu Deus, por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. Agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço Senhor que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. Que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. Que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu Pai que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e a incerteza do futuro me permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da Sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu Espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço meu Pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o Seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. Agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço Senhor que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. Que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu Pai que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro e permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus venho nesse momento venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim, meu Deus, o bálsamo curador da Sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço, meu Pai, que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o Seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado, meu Deus, por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. Agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço Senhor que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. Que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. Que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus fonte de toda a vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu Pai que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro me permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim, meu Deus, o bálsamo curador da Sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abra as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. peço meu Pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o Seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço Senhor que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus fonte 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 de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu Pai que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro me permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da Sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. peço meu Pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o Seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. Agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço, Senhor, que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. Que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão, meu Deus, em cada parte da minha vida. Que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor, que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus, fonte de toda vida e amor, nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço, meu Pai, que me envolva com a Sua luz, acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia, a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro e permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação, vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor, que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas, grandes e pequenas, pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma, curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida, pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. meu Deus, venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim, meu Deus, o bálsamo curador da Sua paz, capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu Espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre, onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço, meu Pai, que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam, me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor, confiante de que, sob o Seu olhar, eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado, meu Deus, por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. maior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. Agradeço, meu Deus, por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço, Senhor, que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. Que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. Que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor, que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus, fonte de toda a vida e amor, nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço, meu Pai, que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia, a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro e permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação, vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor, que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas, grandes e pequenas, pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma, curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida, pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos, confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus, venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor, me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame-o sobre mim, meu Deus, o bálsamo curador da Sua paz, capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz, permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abra as portas para um estado de espírito mais leve e alegre, onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço, meu Pai, que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam, me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor, confiante de que, sob o Seu olhar, eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado, meu Deus, por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. Agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando a felicidade nas sutilezas da vida. Peço, Senhor, que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor, que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus, fonte de toda vida e amor, nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço, meu Pai, que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia, a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro me permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor, que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da Sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na Sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço meu Pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o Seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. sou grato pela Sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela Sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela Sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço Senhor que a Sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em Sua providência. que a Sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a Sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a Sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. que a Sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da Sua graça. Amado Deus fonte de toda vida e amor Nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a Sua presença em tudo o que existe e é no Seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu Pai que me envolva com a Sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a Sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e a incerteza do futuro e permitindo viver plenamente no presente onde a Sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a Sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor, que a Sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a Sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a Sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em Suas mãos confiando plenamente na Sua proteção e providência. Amém. Meu Deus, venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no Seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no Seu amor, me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim, meu Deus, o bálsamo curador da sua paz, capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz, permitindo que ela brote do meu interior e inunde de cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abra as portas para um estado de espírito mais leve e alegre, onde a confiança na sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço meu Pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam, me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor, confiante de que sob o seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. Sou grato pela sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. Agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço Senhor que a sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em sua providência. Que a sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. Que a sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da sua graça. Amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a sua presença em tudo o que existe e é no seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu pai que me envolva com a sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia, a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e à incerteza do futuro e permitindo viver plenamente no presente onde a sua graça se manifesta. Me ajude a reconhecer a sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor, que a sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade. Me envolva com a sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida, pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em suas mãos confiando plenamente na sua proteção e providência. Amém. Meu Deus, venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim, meu Deus, o bálsamo curador da sua paz, capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz, permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abra as portas para um estado de espírito mais leve e alegre, onde a confiança na sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço meu pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam, me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor, confiante de que sob o seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. agradeço pela sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço Senhor que a sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em sua providência. que a sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. que a sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da sua graça. Amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a sua presença em tudo o que existe e é no seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu pai que me envolva com a sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e a incerteza do futuro e permitindo viver plenamente no presente onde a sua graça se manifesta. me ajude a reconhecer a sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor que a sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para verdadeira felicidade. Me envolva com a sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida. pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em suas mãos confiando plenamente na sua proteção e providência. Amém. meu Deus venho 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 momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço meu pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor. Com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. sou grato pela sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. Agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço Senhor que a sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em sua providência. que a sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. Que a sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da sua graça. Amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a sua presença em tudo o que existe e é no seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu pai que me envolva com a sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e a incerteza do futuro e permitindo viver plenamente no presente onde a sua graça se manifesta. me ajude a reconhecer a sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor, que a sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas, grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para verdadeira felicidade. Me envolva com a sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida, pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em suas mãos confiando plenamente na sua proteção e providência. Amém. meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito. Que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida. Que a gratidão seja a chave que abra as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na sua vontade se torna a força motriz da minha existência. Peço meu Pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor. com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança. Que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho. Amém. Obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração. Agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia. sou grato pela sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser. Obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior. Agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade. Agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza. Sou grato pela sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz. Agradeço pela sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas. Agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida. Peço Senhor que a sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio. Peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em sua providência. que a sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos. Que a sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado. Peço por um coração grato capaz de ver a sua mão meu Deus em cada parte da minha vida. que a sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável. Senhor que a minha vida seja um testemunho da sua graça. Amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior. Reconheço a sua presença em tudo que existe e é no seu infinito amor que encontro refúgio e conforto. Peço meu pai que me envolva com a sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente. Que a sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar. Me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e a incerteza do futuro me permitindo viver plenamente no presente onde a sua graça se manifesta. me ajude a reconhecer a sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios. Senhor que a sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência. Encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para verdadeira felicidade. Me envolva com a sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado. Que essa paz seja como um bálsamo para minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé. Agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a sua mão. Eu deposito todas as minhas preocupações em suas mãos confiando plenamente na sua proteção e providência. Amém. meu Deus venho venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no seu abraço divino. Peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto. Me ensine a confiar mais profundamente no seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor. Derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na sua vontade se torna a força motriz da minha existência peço meu pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor com fé e humildade eu me entrego ao senhor confiante de que sob o seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho amém obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo entendimento e acalma minha mente e o meu coração agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia sou grato pela sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza sou grato pela sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz agradeço pela sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida peço senhor que a sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em sua providência que a sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos que a sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado peço por um coração grato capaz de ver a sua mão meu Deus em cada parte da minha vida que a sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável Senhor que a minha vida seja um testemunho da sua graça Amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior reconheço a sua presença em tudo o que existe e é no seu infinito amor que encontro refúgio e conforto peço meu pai que me envolva com a sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente que a sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e a incerteza do futuro e permitindo viver plenamente no presente onde a sua graça se manifesta me ajude a reconhecer a sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios Senhor que a sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para verdadeira felicidade me envolva com a sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado que essa paz seja como um bálsamo para minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a sua mão eu deposito todas as minhas preocupações em suas mãos confiando plenamente na sua proteção e providência amém meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no seu abraço divino peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto me ensine a confiar mais profundamente no seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida que a gratidão seja a chave que abra as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na sua vontade se torna a força motriz da minha existência peço meu pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor com fé e humildade eu me entrego ao senhor confiante de que sob o seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho amém obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia sou grato pela sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza sou grato pela sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz agradeço pela sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida peço Senhor que a sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em sua providência que a sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos que a sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado peço por um coração grato capaz de ver a sua mão meu Deus em cada parte da minha vida que a sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável Senhor que a minha vida seja um testemunho da sua graça amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior reconheço a sua presença em tudo o que existe e é no seu infinito amor que encontro refúgio e conforto peço meu pai que me envolva com a sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente que a sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e a incerteza do futuro me permitindo viver plenamente no presente onde a sua graça se manifesta me ajude a reconhecer a sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios Senhor que a sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade me envolva com a sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado que essa paz seja como um bálsamo para minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a sua mão eu deposito todas as minhas preocupações em suas mãos confiando plenamente na sua proteção e providência amém meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no seu abraço divino peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto me ensine a confiar mais profundamente no seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na sua vontade se torna a força motriz da minha existência peço meu Pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho amém obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia sou grato pela sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade agradeço agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza sou grato pela sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz agradeço pela sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida peço Senhor que a sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em sua providência que a sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos que a sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado peço por um coração grato capaz de ver a sua mão meu Deus em cada parte da minha vida que a sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável Senhor que a minha vida seja um testemunho da sua graça amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior reconheço a sua presença em tudo o que existe e é no seu infinito amor que encontro refúgio e conforto peço meu Pai que me envolva com a sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente que a sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e a incerteza do futuro me permitindo viver plenamente no presente onde a sua graça se manifesta me ajude a reconhecer a sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios Senhor que a sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade me envolva com a sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado que essa paz seja como um bálsamo para minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a sua mão eu deposito todas as minhas preocupações em suas mãos confiando plenamente na sua proteção e providência amém meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no seu abraço divino peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto me ensine a confiar mais profundamente no seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor derrame sobre mim meu Deus o bálsamo o curador da sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na sua vontade se torna a força motriz da minha existência peço meu Pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho amém obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia sou grato pela sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza sou grato pela sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz agradeço pela sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida peço Senhor que a sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em sua providência que a sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos que a sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado peço por um coração grato capaz de ver a sua mão meu Deus em cada parte da minha vida que a sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável Senhor que a minha vida seja um testemunho da sua graça amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior reconheço a sua presença em tudo o que existe e é no seu infinito amor que encontro refúgio e conforto peço meu Pai que me envolva com a sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente que a sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e a incerteza do futuro me permitindo viver plenamente no presente onde a sua graça se manifesta me ajude a reconhecer a sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios Senhor que a sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade me envolva com a sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a sua mão eu deposito todas as minhas preocupações em suas mãos confiando plenamente na sua proteção e providência amém meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no seu abraço divino peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto me ensine a confiar mais profundamente no seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na sua vontade se torna a força motriz da minha existência peço meu Pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho amém obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia sou grato pela sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza sou grato pela sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz agradeço pela sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida peço Senhor que a sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em sua providência que a sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos que a sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado peço por um coração grato capaz de ver a sua mão meu Deus em cada parte da minha vida que a sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável que a minha vida seja um testemunho da sua graça amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior reconheço a sua presença em tudo o que existe e é no seu infinito amor que encontro refúgio e conforto peço meu Pai que me envolva com a sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente que a sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e a incerteza do futuro me permitindo viver plenamente no presente onde a sua graça se manifesta me ajude a reconhecer a sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios Senhor que a sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade me envolva com a sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a sua mão eu deposito todas as minhas preocupações em suas mãos confiando plenamente na sua proteção e providência amém meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no seu abraço divino peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto me ensine a confiar mais profundamente no seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na sua vontade se torna a força motriz da minha existência peço meu pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho amém obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia sou grato pela sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza sou grato pela sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz agradeço pela sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida peço Senhor que a sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em sua providência que a sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos que a sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado peço por um coração grato capaz de ver a sua mão meu Deus em cada parte da minha vida que a sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável Senhor que a minha vida seja um testemunho da sua graça Amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior reconheço a sua presença em tudo o que existe e é no seu infinito amor que encontro refúgio e conforto peço meu Pai que me envolva com a sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente que a sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e a incerteza do futuro me permitindo viver plenamente no presente onde a sua graça se manifesta me ajude a reconhecer a sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios Senhor que a sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade me envolva com a sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado que essa paz seja como um bálsamo para minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a sua mão eu deposito todas as minhas preocupações em suas mãos confiando plenamente na sua proteção e providência amém meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no seu abraço divino peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto me ensine a confiar mais profundamente no seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida que a gratidão seja a chave que abra as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na sua vontade se torna a força motriz da minha existência peço meu Pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho amém obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia sou grato pela sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior agradeço pela esperança que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza sou grato pela sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz agradeço pela sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida peço Senhor que a sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio peço a força para superar a ansiedade confiando plenamente em sua providência que a sua luz ilumine os cantos escuros da minha mente banindo os pensamentos negativos que a sua compaixão cure as minhas feridas emocionais me permitindo perdoar e ser perdoado peço por um coração grato capaz de ver a sua mão meu Deus em cada parte da minha vida que a sua força seja minha companheira especialmente quando me sinto fraco e vulnerável Senhor que a minha vida seja um testemunho da sua graça amado Deus fonte de toda vida e amor nesse momento eu venho diante do Senhor em busca de paz interior reconheço a sua presença em tudo o que existe e é no seu infinito amor que encontro refúgio e conforto peço meu Pai que me envolva com a sua luz acalmando as tempestades internas que agitam o meu coração e perturbam a minha mente que a sua presença seja o farol que guia os meus pensamentos para águas mais calmas onde a angústia a tristeza e a ansiedade não podem me alcançar me dê forças para soltar as amarras das preocupações que me prendem ao passado e a incerteza do futuro e permitindo viver plenamente no presente onde a sua graça se manifesta me ajude a reconhecer a sua mão em cada situação vendo oportunidades de crescimento e aprendizado mesmo diante dos desafios Senhor que a sua sabedoria ilumine o meu caminho trazendo discernimento para que eu possa entender as lições escondidas em cada experiência encha o meu coração de gratidão por todas as bênçãos recebidas grandes e pequenas pois é na gratidão que encontro a chave para a verdadeira felicidade me envolva com a sua paz para que mesmo nos momentos mais difíceis eu possa me sentir seguro e amparado que essa paz seja como um bálsamo para a minha alma curando todas as feridas invisíveis e restaurando a minha força e a minha fé agradeço meu Deus pela dádiva da vida pelo sopro divino que anima o meu ser e por estar sempre ao meu lado me guiando com a sua mão eu deposito todas as minhas preocupações em suas mãos confiando plenamente na sua proteção e providência amém meu Deus venho nesse momento buscar o alívio e a serenidade que somente podem ser encontrados no seu abraço divino peço que me ajude a soltar as amarras dos pensamentos que turvam a minha tranquilidade e me prendem em ciclos de desconforto me ensine a confiar mais profundamente no seu amor me lembrando sempre de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e me aproximar ainda mais do Senhor derrame sobre mim meu Deus o bálsamo curador da sua paz capaz de acalmar as tempestades interiores e trazer clareza ao meu espírito que eu possa me entregar totalmente a essa paz permitindo que ela brote do meu interior e inunde cada aspecto da minha vida que a gratidão seja a chave que abre as portas para um estado de espírito mais leve e alegre onde a confiança na sua vontade se torna a força motriz da minha existência peço meu Pai que me fortaleça na jornada de autoconhecimento e libertação das amarras que me limitam me inspirando a agir com compaixão e amor com fé e humildade eu me entrego ao Senhor confiante de que sob o seu olhar eu serei guiado por caminhos de renovação e esperança que a paz e a tranquilidade que busco sejam as companheiras constantes do meu caminho amém obrigado meu Deus por me dar a paz que supera todo o entendimento e acalma minha mente e o meu coração agradeço pela força que me permite soltar as amarras da angústia sou grato pela sua presença constante que elimina a tristeza do meu ser obrigado por me ensinar a respirar em meio ao caos encontrando a calma interior agradeço pela esperança que brota que brota em meu coração dissipando toda a ansiedade agradeço meu Deus por me mostrar a beleza da vida mesmo nos dias nublados pela tristeza sou grato sou grato pela sua luz que ilumina as sombras da minha alma trazendo clareza e paz agradeço pela sua sabedoria que me guia e me ajuda a encontrar soluções para os meus problemas agradeço por me ensinar a valorizar as pequenas coisas encontrando felicidade nas sutilezas da vida peço Senhor que a sua presença dissipe a angústia que me envolve trazendo clareza e alívio que me envolve a baixa joints e a barca e a barca nasce e a barca as mortes e a barca a barca e a barca e a barca em Legenda Adriana Zanotto